Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Kipson Lohan e você está no canal da Azusa. Hoje, gente, eu estou numa casa, uma mansão de luxo no Recreio dos Bandeirantes para te apresentar com exclusividade. E olha que nós já temos um tour guiado à noite, mas eu resolvi voltar aqui para te apresentar um conteúdo exclusivo. Você não viu em canal nenhum uma apresentação como essa, mas para isso eu tenho que te fazer um convite. Gente, você já é inscrito no nosso canal? Se não é, faz o seguinte, dá um azar você não se inscrever e é muito simples, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, aproveita e clica no sininho também para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Ah, e por sinal, toda semana tem conteúdo novo no nosso canal. Feito isso, vamos para o nosso tour guiado. Nós estamos numa casa que tem aquela cara de mansão. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro ponto, nós estamos num terreno de 400 metros quadrados, mas quem assinou esse projeto foi nada mais, nada menos que a Aurora Grey. Isso no Recreio é muito difícil você ter um projeto contemporâneo. Uma coisa que nesse terreno tem diferencial é que nós temos um terreno muito amplo. Ele tem aproximadamente 22 metros de frente. Então isso traz aquele projeto mais impactante. Aquele resumão, a casa tem quatro suítes, mas são suítes de verdade e a casa está prontinha. Vai ser vendida no modelo de porteira fechada. Então tudo que você está vendo aqui vai ficar e tem ainda algumas particularidades que eu vou te mostrar no meio dessa apresentação. Dito isso, vamos lá para a gente falar da fachada. É um projeto bem amplo, bem contemporâneo e a casa toda é totalmente integrada. O lazer dela na frente. Dá para você notar, nós estamos no sol da tarde, então a piscina, você vai pegar sol todo dia. Não tem aquela questão de não ter sol em algum horário do dia. Gente, é uma piscina muito ampla. E olha a arquitetura da casa. Ficou incrível com essa quantidade de madeiras, esses painéis que nós temos aqui no segundo andar da casa. É aquela casa com energia boa, sabe? Não tem o que falar de ponto negativo da casa. Se achar, você coloca nos comentários. Mas eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado se você fazer uma visita comigo nesse imóvel. Piscina, prainha, uma hidromassagem, gente, que é aquela hidromassagem que dá vontade de você entrar. Na verdade, a casa toda tem uma energia maravilhosa que dá vontade de você ficar aqui. Nós chegamos mais cedo para fazer essa apresentação. Você senta, toma um café. É muito gostoso esse ambiente. E totalmente integrado. Espaço de varanda com espaço gourmet na frente da casa. Então, assim, você tem diversos ambientes bem gostosos aqui. Então, dentro da arquitetura, projetos de decoração, foi feito um bancão, uma área aqui, para você usar essa área de fora. Então, imagina aquele final de tarde, as crianças brincando na piscina. Então, você tem muito espaço aqui. Além disso, ainda tem espaço para espreguiçadeira também. Na frente, que é importante falar. Essa área daqui ficou a área para você colocar as espreguiçadeiras dessa área de piscina. Chuveiro fica naquela parte dali. E uma planta circular. Então, vamos lá aqui para aquela parte que eu gosto muito. Vocês já devem saber, se você já é sido no nosso canal, que é a área gourmet da casa. Então, nós temos aqui uma área gigantesca de espaço gourmet. Então, é parte de churrasqueira e gourmet totalmente integrado. Você vai perceber nessa apresentação que a casa é totalmente integrada. A planta é circular para você utilizar tanto parte interna como externa. Aqui fora, uma grande ilha nesse granito preto. Então, nós temos a parte da ilha. Uma parte de apoio também para a churrasqueira. Tudo novinho. A casa é praticamente primeira locação. A maioria dos elétrons nunca foi utilizado. Está tudo no plástico para você estrear essa casa daqui. Churrasqueira, toda a parte de marcenaria já pronta. Tem muitos armários na casa. Foi feita aqui uma área de um bar. Logo na entrada. Então, você vai utilizar também esse espaço aqui. Aquela mesa maravilhosa para receber a família no almoço de domingo. O look está aqui, gente. Olha que lindo. Ele não vai com a casa, tá? Não vai. Mas eu brinquei com os proprietários que ele vai ajudar a casa a ser vendida. Então, coloca nos comentários se você gostou do look na decoração da casa. Mas não adianta falar que ele não fica no imóvel. Vou começar te mostrando os ambientes de sala. Nós temos dois ambientes de sala de parte interna. O jantar, que eu fiquei apaixonado por esses quadros aqui. Ele tem em 3D. Então, bem diferente. Então, salão de jantar aqui. Mesa para seis ou oito lugares. Você pode botar as cadeiras de cabeceira também, tá? A parte principal do estar da sala pronta. Lembrando que todos os móveis, eles ficam no imóvel. Então, esse sofá, as poltronas. Tudo assinado, tá? Por designer. Tudo lojas renomadas. Então, assim, tudo foi de excelente gosto. Tudo pensado para trazer essa energia boa que a casa tem. Toda a marcenaria também. Eu fiquei apaixonado dessa lâmina natural do chão ao teto na marcenaria. Toda a parte de automação passada por trás. Então, você tem um grande móvel aqui. E toda a marcenaria, gente. Tudo com amortecimento, tanto para abrir, quanto para fechar, para fechar também. Então, assim, tudo isso. O legal é que nessa sala, você tem uma ventilação cruzada. Isso não foi pensado na hora da apresentação, mas você vai notar que aqui atrás nós temos um jardim de inverno. E como as esquadrias estão abertas, olha a ventilação. E isso é maravilhoso, porque você não precisa usar o ar-condicionado no teu dia a dia na casa. Então, aqui atrás, deixa eu abrir a cortina. Você tem um jardim de inverno. E um jardim de verão também, por que não? É um espaço aqui para você utilizar. Você pode fazer uma área de fumante ou uma área para os pets brincarem. Afinal, tem a circulação para a frente do imóvel também. A planta é circular, a casa não é grudada e nenhum dos lados colada. Ainda na sala, eu vou já te apresentar o lavabo. Eu costumo falar que o lavabo a gente consegue entender a personalidade dos donos. E aqui um excelente bom gosto. Uma bancada esculpida. Nós temos um papel de paredinha em ninho. E ainda compôs com madeira, um painel em madeira. Enfim, um lavabo bem contemporâneo. Todas as portas são de marcenaria. Então, todas elas não é aquela madeira normal, simplesmente forrada. É marcenaria mesmo. E integrado à sala, nós temos essa cozinha linda, que para os amantes de cozinhar, fazer aquela cozinha, receber os amigos e cozinhar para os amigos, essa cozinha é perfeita para isso. Porque é totalmente integrada com o ambiente de sala, com o ambiente externo da casa. Então, marcenaria toda pronta da cozinha. Essa ilha é gigantesca. Justamente para se você quiser colocar um banco aqui para tomar um café ou acompanhar quem estiver cozinhando, você consegue fazer isso nesse espaço daqui. Tudo prontinho, com iluminação, armários. Então, você tem a área de escorredor em cima da pia da cozinha. Nós temos uma área aqui ainda de café para você expor aqui os seus elétrons, a parte de café. Torre quente, nós temos o micro-ondas e a previsão aqui já do forno, de embutir também. Área de geladeira, ou seja, a casa está prontinha para você se mudar em uma semana, se for o caso. Então, apresentado esse espaço daqui, vamos para a parte íntima, para o segundo andar da casa. Mas, enquanto isso, me fala o que você achou desse ambiente social da casa. Se viu morando aqui? Se viu, você vai ter que agendar uma visita comigo, correndo, porque eu tenho uma condição exclusiva nesse imóvel daqui. Enquanto eu subo, vou falar o que eu achei interessante aqui. Eu estava conversando, inclusive, com o proprietário. A escada é bem larga aqui e não é crescada à mostra. Então, te dá uma privacidade bacana. Eu achei bem interessante isso. E é legal, você que vai morar em casa, pensar nesses pontos também. Chegando na parte íntima do imóvel, não tem como você não se apaixonar, e eu vou falar disso, é olhar essa vista incrível para o teu lazer. Gente, isso aqui é maravilhoso. Parece um quadro. Isso porque ele colocou um vidro do chão ao teto aqui para te dar segurança e, ao mesmo tempo, você está integrado com a sua casa. E isso, à noite, ainda é mais bonito, porque você tem uma iluminação incrível no teu lazer da casa. Então, além disso, Lohan, eu quero privacidade nesse espaço. Sem problemas, porque você tem um cortineiro aqui. Inclusive, já está iluminado. Você pode colocar a cortina para te dar privacidade. Além disso, você vai perceber também que foi criado aqui uma área para você sentar, ler um bom livro, tomar um café, porque tem uma copinha ali. Então, você já tem mais um espaço nessa parte íntima de circulação entre os quartos. Nessa era moderna, está todo mundo preso nos seus quartos na televisão, tem uma área de convívio aqui no segundo andar. É bom, não é, gente? E quem mora em casa vai concordar comigo que é uma areazinha super útil, é a copa. Imagina você, à noite, tendo que descer para pegar uma água na geladeira, fazer um café, um chá. Aqui não. Tem uma área para você lavar alguma coisa aqui. Cafeteira, água à noite. Quem nunca desceu no meio da madrugada para pegar uma água para o filho, aqui você não vai ter esse problema. Então, você tem toda a marcenaria já prontinha. E, gente, quem mora em casa sabe, ainda mais uma casa desse tamanho, que precisa de uma boa rouparia. Então, você tem um espaço aqui de rouparia. Muita marcenaria, isso te dá uma praticidade absurda. Todos os armários são leve toque. Então, mais espaço de armários também. E vamos para as suítes. Vou começar te apresentando essa primeira suíte, porque ela está configurada para um escritório. Embora seja uma suíte normal, em termos de espaço. Olha que incrível, gente. Eu amei essa configuração. Se você não precisar de quatro suítes para os filhos, para acomodar, acomodar, eu usaria isso aqui como escritório facilmente. Toda a marcenaria já está pronta, inclusive. Armários. Eu fiquei impactado. Um armário super profundo aqui. Então, bem bacana. Obviamente, isso aqui é uma mesa do proprietário que foi improvisada. Não seria essa mesa, mas tudo aqui combina e compõe super bem. Um espaço ainda para um closet. Você consegue fazer armários aqui, toda essa parede. E olha o banheiro. Banheiro super clean. Porcelanato todo cinza. Iluminação natural. Isso é vida. Você tem iluminação nos banheiros. Então, essa casa daqui, sem dúvida nenhuma, para mim, no recreio, não tem casa igual. É imbatível. Vou deixar a suíte principal por último. Vou te mostrar mais uma suíte aqui do segundo andar. Olha a amplitude dessa suíte. Está prontinha. Com cama de casal. E olha o espaço de circulação. Que maravilhoso. Luan, eu preciso de armários. Não. Você não precisa porque você tem um closet. Um espaço de closet prontinho para você. Não foi feito ainda a marcenaria do closet. Mas tem um espaço muito agradável. E banheiro também, no mesmo formato, com iluminação natural. Os revestimentos são os mesmos, utilizados em todos os banheiros. Então, está tudo prontinho para te atender. E aí, gente? Já se viu morando nessa casa? Se se viu, coloca nos comentários se essa casa é o seu número ou não. Vamos para a terceira suíte. Essa não está pronta, a decoração, a marcenaria. Mas nós temos um quarto diferenciado, numa metragem excelente. Você tem vista para frente do imóvel, que é uma proposta bem interessante. Você tem a esquadria do chão ao teto. E ainda uma sacada. Se você quiser utilizar como uma varanda, uma sacada incrível também. A área de closet e banheira é idêntica ao quarto dos fundos. Então, vou te mostrar que o closet não está pronto, a marcenaria do closet. Mas, você comprando essa casa, o projeto dos dois quartos, dos dois closets que vão juntos. Você vai receber a marcenaria prontinha, se você quiser. Vamos lá? Agora sim, para a suíte master. Se a casa é boa e você gostou, me fala se vai gostar da suíte master. Olha, para quem gosta de um bom closet, vai ficar impactado com esse closet aqui. Uma metragem maravilhosa. Muitos armários. E os armários são bem profundos. Para você não mexer em nada, não bagunçar nada do teu quarto. E eu achei legal justamente esse espaço aqui para você colocar o look do dia. Então, aqui você consegue sentar para colocar o sapato. Mas, está tudo iluminado aqui para você montar. Então, aqui você monta, coloca para ver se a composição está legal. Para mim, é mais fácil, que é tudo de preto. É bem mais prático, mas a mulher gosta de fazer a combinação. Então, você tem já um espaço preparado para isso. Banheiro. Banheiro bem agradável. Cuba dupla. Um bom espaço de banheiro. Com iluminação natural também. Ficou bem legal esse espaço daqui. Chuveiro saindo do teto também. Aquela ducha maravilhosa. E vamos ver agora a área do quarto. Você deve estar curioso. Vamos conferir. Gente, fiquei apaixonado por essa suíte master aqui. Prontinha. E os detalhes assim, tem uns mimos na casa, que fazem a casa ser diferente. Essa luminária, olha que incrível. Você consegue regular a altura que você quiser deixar o pendente. Eu achei fantástica. Cama king size. Uma área aqui de um banco. Assinado por designer também. Então, tem uma área aqui para você assistir um filme, você calçar um sapato. Para quem quiser se maquiar dentro do quarto, tem um camarim prontinho para isso, com espelho orgânico iluminado. Então, você tem uma área aqui, já com as gavetas para isso. Todas com amortecimento também. Além disso, você tem iluminação ainda por trás da cabeceira também. Papel de parede em linho. Então, me diz se você gostou desse quarto daqui. Além disso, você tem uma área. Uma área para frente. Uma sacada. Uma varanda. Incrível. Fiquei apaixonado. Com essa área de varanda. Pegar um pôr do sol aqui. Com essa vista para o recreio. Ao fundo. É fantástico. Além de tudo, você consegue visualizar ainda a sua piscina. Da suíte do casal. Imagina tomar um café da manhã. Nessa varanjinha aqui. Que incrível não vai ser. Vou fechar aqui. Uma coisa interessante. É que a casa é muito bem ventilada. Ela tem uma ventilação incrível. Isso é maravilhoso para você. Você ter dentro da sua casa. Faz o clima ficar. A casa ficar fresca. O clima ser diferente dentro da casa. E vamos ao terceiro andar do imóvel. Que é uma área também que eu gostei bastante. Vamos comigo. Normalmente o terceiro andar é um quadro em branco. E muita gente tem dificuldade até de decorar o terceiro andar. Mas esse aqui já está decorado. Uma estante aqui decorativa. Com uma área de bar. Além disso. Uma área aqui já preparada para você colocar a sua cervejeira na parte de baixo. O imóvel já está prontinho aqui. A marcenaria. Uma bancada de apoio. E uma área incrível aqui fora, gente. Eu fiquei apaixonado com a área externa da casa. Para você colocar os seus móveis. E ir ali no Casa Shopping. Comprar aqueles seus móveis de área externa. E fazer aqui em cima um rooftop digno que a casa merece. Então assim. Olha que incrível a tua vista para a parte coberta da casa. O pôr do sol no fundo. E feito isso. Eu preciso te fazer aquele convite. Gente. Não perde tempo. Agenda sua visita conosco. Afinal a casa está à venda. E precisa de um dono. Que pode ser você. Você que ficou até o final do vídeo. Quero te agradecer. Não esquece de deixar seu like. De curtir. Compartilhar. E colocar nos comentários. O que você achou dessa casa aqui. Que eu acabei de fazer o tour contigo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL